É uma marca da trofa reconhecida na região, porque quem entra sabe que além da simpatia vai encontrar produtos sempre frescos. É assim que se distingue há 30 anos a padaria e pastelaria Lírio Amarelo. De uma forma que nos apresentámos como produto naquela altura há 30 anos, já com bastante qualidade, foi casa cheia. E ao longo destes 30 anos nós temos vindo a tentar que a casa esteja sempre cheia. É um projeto do dia a dia, que nós cultivamos todos os dias e junto com os nossos clientes de um bom serviço é que nós mantemos estes 30 anos aqui neste local. Tenho muito sucesso com os nossos colaboradores até à data e em 2015 abrimos um novo espaço que está com muito sucesso. Quase todos os dias. Sim, sim. As três? Não, temos mais duas amigas que também costumam vir cá vir. E porquê é que escolhem o Lírio Amarelo para virem? É o ponto em conta, as amigas. É, é o bocadinho, é o recreio da manhã. É acolhedor, gostamos. O pãozinho também é bom, o meio de leite também é bom. É o que comemos mais. E funcionamos também, são simpáticos. Sim, sim, sim. Portanto, também prima pela limpeza, que é muito importante, não é? E pela simpatia também. Portanto, da dona, da dona Isabel, como também os empregados são sempre connosco, são sempre espetaculares. Isso também é um ponto muito importante. Sou cliente quase desde que abriu. Eu já faço parte aqui da mobília. E porquê é que gosta de vir cá? É que o disse as colegas, é onde nos encontramos todas, estamos este bocadinho aqui, é bom. E a gente habituá-nos a um lugar, depois um quer ir a outro. O projeto comercial, criado de raiz na rua São Martinho, junto à Alameda da Estação, e mais recentemente ampliado com um novo espaço no Largo de Santo António, na Gândra, tem nos artigos de pastelaria imagens de marca, como o pudim e os húngaros. Temos a nossa tarde especial, que é um destaque, temos as nossas bolachas húngaro, que nem só as pessoas adultas, mas sim as crianças, já os pais não as conseguem enganar, porque elas destacam a bolacha húngaro da concorrência. Temos toda a variedade de miniaturas, temos a nossa variedade de pão e tentamos sempre ter o melhor. A nível de padaria temos uma gama de algumas variedades, temos um destaque também no nosso pão de água, que é um pão que vendemos muito bem. Temos a nossa massa de regueifa, que também é um produto que ao fim de semana sai muito bem. Os húngaros são sempre ótimos aqui, há uma tarte que é uma tarte recente, que é com uma amêndoa, ela é laminada por cima, que é espetacular. Portanto, eu e o pão, eu essencialmente isso. Para esta quadra festiva, os doces tradicionais também se podem encontrar no lírio amarelo, com garantia de qualidade. Temos o nosso pão de ló, que destaca bastante com a concorrência, temos o nosso borreiro tradicional, borreiro de chocolate, que também está com bastante destaque. Temos as rabanadas, que é um produto que é feito por nós, por mim mesmo, e que é muito bom. E umas variedades de mexidos, letria, sonhos. Para comemorar a data festiva, a gerência presenteou os clientes, com a oferta de sacos reutilizáveis, que podem agora ser utilizados na compra do pão acabado de sair do forno.